Meu nome é Carolina Cassio, pra quem não me conhece, e eu tenho um canal aqui no YouTube e por isso eu resolvi aproveitar esse canal pra de repente fazer uma coisa diferente. Eu gostaria de estar aqui propondo pra vocês, que estão me vendo agora, um desafio, um desafio do amor. Pra quem de repente tem uma relação, né, tá casado, tem uma relação estável, mas que essa relação não tá bacana, que essa relação não tá legal, e que você às vezes olha pra pessoa e de repente vê essa pessoa como um estranho. Então é com você mesmo que eu tô falando. Eu gostaria de estar propondo um desafio de 40 dias. Serão 40 vídeos, nos quais eu estarei falando sobre como você conseguir na prática alcançar o seu objetivo, que é salvar o seu casamento, salvar a sua relação, o seu namoro, seja o que for. Então, se existe amor, vale a pena lutar, tá? Então pra isso, eu vou te dar todos os ferramentos necessários pra uma longa jornada, porque não vai ser fácil, gente, eu vou avisando, porque realmente relacionamento é uma coisa complicada, tem gente que acha que, ah, casei, né, tá tudo certo, tá tudo bem, cheguei naquilo que eu gostaria, me realizei, mas não é por aí, tá? Então assim, hoje eu tô propondo pra vocês realmente parar pra pensar, né, nesse assunto família, porque, querendo ou não, é uma família a base de tudo. Então assim, o que eu quero propor pra vocês é o quê? Que vocês parem, pensem, reavaliem, né, se realmente é o caso de separar, se realmente é o caso de um divórcio, e se vocês realmente achar que ainda tem como, né, que ainda tem algum sentimentozinho ali, e que ainda vale a pena, então bora junto, gente, bora trabalhar a sua camisa, arregaçar as mangas, porque a hora é agora, entendeu? A gente não pode ficar achando que os problemas vão se resolver sozinhos, porque não se resolve. A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer, mas às vezes as pessoas não sabem como. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é uma dica bem legal, que na realidade eu vou estar indicando um filme pra vocês, que é o filme no qual eu me baseei pra fazer tudo isso que a gente vai fazer junto, tá? Então o filme chama A Prova de Fogo, é um filme gostoso, é um filme super bom, assim, pra, realmente vai ser engrandecedor pra vocês, e vocês vão ver que é um filme que vocês vão assistir e vão gostar. Então comecem baixando esse vídeo, né, tem na internet esse filme aí, então comecem baixando, assistam, e parem, reflitam e vejam realmente se vocês estão dispostos, porque tem que ter disposição, tá bom? E aí, se vocês realmente acharem que vamos lutar, vamos lutar junto, eu vou lutar com você, a gente vai lutar junto no dia a dia, ok? Então, assim, eu espero poder ajudar vocês, e eu quero ter um contato direto, um contato íntimo, um contato próximo, por isso eu vou deixar Twitter, eu vou deixar fanpage, eu vou deixar meus contatos, porque eu quero ter retorno, eu quero ter um feedback aí, de como que tá saindo pra vocês, quais as dificuldades, eu vou estar respondendo dúvidas, eu vou estar ajudando da maneira que for possível, que eu quero estar junto, eu quero ver que fez diferença na vida de vocês, tá ok? Então, quem gostou, compartilha, quem gostou, indica pros amigos, se você assistiu e não tá passando por isso, mas tem alguém que tá passando, eu indica, não custa nada, tá? Dá joinha aí no vídeo, e se inscreve no canal, pra você poder ter, né, na realidade, assim, as atualizações dos meus vídeos, tá ok? Obrigada, tchau, tchau.